Fala, galerinha! Tudo bom? Espero que vocês estejam aí já previamente estudados, preparados aí pra nossa provinha. Essa semana tem, hein? Ó, eu não tô viajando, não. Então, voltei aqui no capítulo 11, porque a minha ideia é fazer uma retomada com vocês pra nossa avaliação. Então, vamos lá? Capítulos 11, 12 e 13. A gente faz uma retomada desses três capítulos e coloco aqui pra vocês algumas indicações de uns sites legais que vocês possam entrar pra visualizar tanto teoria quanto exercícios. Fechou? Seria uma aula que provavelmente a gente faria também, já que a gente tem capítulos que foram vistos há algum tempinho, né? Antes do nosso período de férias. Então, vamos lá. Ó, capítulo 11, gente. O que é importante? Dá uma olhadinha, né? Tem toda aquela releitura. Em termos de tópicos gramaticais, esse é o cara. Então, o tal do Present Continuous. Muito de boa, lembra? O Present Continuous, também chamado de Present Progressive. Dá uma olhadinha com calma. Tem toda a estruturazinha de formação. Pra quem tá viajando e esqueceu como que é a estrutura dele, olha aqui com calma, né? Presente simples do verbo to be, am, is, are, colocação do ing no verbo principal. Primeira indicação aqui pra vocês, ó. Na verdade, basicamente, eu vou usar bastante esse site. Perfect English Grammar. É um site bem completinho, tanto nas explicações teóricas, quanto nos exercícios que são disponibilizados. Tá? Presente contínuo, também chamado de Present Progressive. Olha lá. Estruturazinha básica dele, em frases afirmativas. Colocação do verbo to be no presente. Não se esqueçam desse super detalhe. Falo detalhe, mas não é não. Sem o verbo to be, você não tem o tempo escrito corretamente, né? Você não pode falar I sleeping, eu dormindo. Não, né, gente? Precisa do verbinho aqui pra fazer essa ligação. Eu estou, você está, you are, ele está, e is, e assim por diante. E o ing no verbo principal. Existe aquela maneira de você contrair, que em inglês a gente usa muito essa expressãozinha, né? De short form, a forma reduzida, ao invés de falar I am, I'm, e assim por diante, né? It is, yes, we are, we're, beleza? Forma negativa, glorioso not, na estruturazinha que vem posteriormente, depois do verbo to be. I'm not sleeping, she isn't working, they aren't listening, e assim por diante. Ó, exercícios que vocês vão encontrar, belezinha, seja pra fazer frases afirmativas e negativas, e finalmente as perguntas, perguntinhas, ó, basicamente traga o verbo to be antes do sujeito. Am I eating? Is she doing? Are we meeting? E assim por diante. Beleza? Não se esqueça, portanto, o verbo to be no presente e o ing no verbo principal. Perguntinhas que podem, inclusive, ter aqueles pronomezinhos, why, what, when, lembra? Pronomezinhos interrogativos. Mais exercícios, gente, um monte de exercícios. E se você quiser ver, ó, como utilizar o present continuous, vou clicar aqui, ó. Puk! Ele vai te levar pras explicações de uso, já que a gente viu basicamente a forma. Inclusive aqui tem na estrutura de um gráfico, né, um infográfico. Bem legal. E aqui um pouquinho mais destinchado, as informações que você tem no gráfico, certo? O uso do present continuous. Olha lá, coisas que estão acontecendo no momento, lembra? I'm working, estou trabalhando no momento. Situações temporárias. John's working a bar until he finds a job. Olha lá, ele está trabalhando no bar até ele achar um emprego. Então ele está trabalhando temporariamente até ele achar um emprego in his field, na sua área, no seu campo de ação. Por isso que é temporário. Ele está trabalhando ali temporariamente. Belezinha? Ele faz umas comparações com o uso de present simples, né? Lembra? Situações permanentes, a gente usa o simple present. Ou present simple. Situações temporárias, preferencialmente o present continuous. Beleza? Olha lá, ó. Hábitos temporários. Até mesmo novos, né? Alguma coisa que você adquiriu aí. He's eating a lot. He's eating a lot these days. Olha lá. Ele está comendo bastante esses dias. Então, para expressar, que é temporário. Tipo assim, ele não tem o costume de fazer isso. Então ele está fazendo ultimamente. Ele tem feito isso. She's swimming every morning. Ela está nadando toda manhã. She didn't use to do this. Ela não costumava fazer isso. Ela está fazendo agora. Você viu? É algo temporário. Alguma coisa que está acontecendo atualmente e temporariamente. Hábitos que não são comuns, but that happen very often. Que acontece com muita frequência. Sabe quando você tem uma coisa que acontece com frequência, que muitas vezes até te irrita. You're forever losing your keys. Nossa, você está sempre perdendo suas chaves. Ela está constantemente perdendo o trem. Ela está constantemente perdendo o trem. I'm meeting my father tomorrow. Oh, amanhã estou encontrando meu pai. Ou seja, a gente falaria provavelmente eu vou encontrar, né? Vou encontrar meu pai amanhã. É muito comum quando você tiver uma palavrinha, principalmente quando ele fala aqui. A future time word. Uma palavrinha indicando aí o futuro. Em geral, um futuro até próximo, né? Algo que seja certo. Pretty sure. Tipo assim, que você tenha de fato certeza que isso acontecerá. We're going to the beach. Vamos à praia. At the weekend. No final de semana. Tipo assim, a gente está indo de fato. A gente falaria isso em qualquer lugar, né? Estamos indo para a praia. I'm living at three. Estou partindo. Estou saindo. Faz três horas. Estou saindo. É certo que vai acontecer. Bem legal, hein, gente? Você dá uma olhadinha nesses usos do present continuous. Para finalizar o estudo desse tempinho. E, inclusive, façam os exercícios. Ele sempre faz a conexão aqui. Para vocês procurarem direitinho, ó. Exercícios relacionados ao tópico. Muito bom esse site. Olhem com carinho. Construção do ING. O nosso material também lida bastante com isso. E eu não poderia deixar de chamar a atenção. Para os Stated Verbs. Outro assunto que você tem que dar uma relembrada. Beleza? Verbinhos que expressam, como o próprio nome já diz. Estado. Certo? Não a ação em si. A gente chegou a fazer uns exercícios desses caras. Ah, vamos lá. Indicação. Aqui, ó. Stated Verbs. Mesmo site. Perfect English Drama. How to use Stated and Dynamic Verbs. Os Dynamics são aqueles que indicam a ação em si. E o que me interessa são os Stated. Por que esses caras são legais? Tem até um videozinho que, basicamente, destrincha o que a gente tem aqui na sequência. Quem gosta de trabalhar um pouquinho a parte de listening e por que não, né? Assistir um pouquinho mais. Uns videozinhos explicativos. Ó. Vários verbos que podem ser usados aí como Stated Verbs. São verbos que, basicamente, ó. Cadê? 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 Onde que ela explica? Aqui. Não são usados em orações em tempos contínuos. Seja, por exemplo, o nosso caso de Present Continuous. Beleza? Via de regra, gente, são carinhas que dificilmente você encontraria com o ING na sua estrutura. Tá? É isso que, no fundo, no fundo, a gente está tentando te falar. Alguns verbinhos podem ser considerados tanto Stated, ou seja, sem colocar ING, indicando o estado, ou verbos de ação, que a gente chamaria aqui de Dynamic. Os dinâmicos que dão essa ideia de ação. Aí ele cita alguns, ó. O verbo TO BE, o verbo TEM, o verbo HAVE, o verbo SE. Você vê? Ah, como assim? Estou entendendo. Olha o verbo HAVE. O verbo HAVE vai ser considerado um Stated Verb. Ele vai dar a ideia de ESTAB, caso ele tenha esse sentido. De POSSE. ON, não é o verbo POSSUIR, TER. Quando você fala, I HAVE A CAR. Nesse contexto, gente, jamais você falaria I'M HAVING. I'M HAVING A CAR. Não. Estou tendo um carro? Não. Eu tenho um carro. Então, quando ele indica POSSE, ele é considerado um Stated Verb. Agora, se ele estiver fazendo parte de uma expressão, por exemplo, TO HAVE A PARTY. I'M HAVING A PARTY. Tipo assim, vou dar uma festinha. I'M HAVING A PARTY. I'M HAVING A PICNIC. Olha lá. TO HAVE A PICNIC. É uma expressãozinha. Fazer pique. TO HAVE A BATH. Os britânicos usam HAVE nesse contexto, né? Os americanos usariam TAKE. TAKE A BATH. Tomar um banho. TO HAVE A GOOD TIME. Olha lá. Se divertir. Passar um periodozinho bom. I'M HAVING A GOOD TIME. Estou me divertindo. TO HAVE A BREAK. Olha lá. Dá uma pausa. Está vendo essas expressõezinhas? Não indicam POSSE. Você não está tendo POSSE de uma peça, de um piquenique, de um banho, de um tempo, de um intervalo. Não. Faz parte da expressão, né? Fazer uma baladinha, fazer um piquenique, tomar um banho, se divertir, fazer um intervalo. Nesse contexto, ele pode aparecer com ING. Então, você poderia muito bem falar I'M HAVING A PARTY. I'M HAVING A PICNIC. I'M HAVING A BREAK. E assim por diante. Beleza? Dêem uma olhadinha com calma. E existe até exercícios propostos. Beleza? Então, pausa o vídeo aí. Procura no Super Google o site Perfect English Grammar. E aí é só você procurar os tópicos. Stated verbs. Ao invés de você ficar copiando, tentando copiar esse super site. Não. Joga no Google lá. Stated verbs. Perfect English Grammar. Certeza que ele vai te jogar nessa página. Belezinha? São verbos que basicamente não aparecem no ING. Muito legal. Você dá uma olhada também no nosso material. Você vai achar essas informações. e logicamente mais exercícios. Quem não fez, por favor, faça. Beleza? Lembra que a gente tinha feito alguns? Então, é muito legal para você praticar mais um pouquinho. Mais leitura. A gente também tem um pouquinho de leitura na prova. e no capítulo 12. Olha só. Textinhos para você treinar seu vocabulário. Capítulo 12. Ele entra com aquela discussão de gerúndio e infinitivo. Quando que a gente vai usar o ING? Quando que a gente vai usar o infinitivo? O infinitivo é quando a gente tem a partículazinha to. Lembra? Então, é a distinção entre o learning e o to be. É o ING colocado no verbo caracterizando o gerúndio e o to seguido da forma básica do verbo caracterizando o infinitivo. Quer uma dica? Se você quiser dar uma trabalhada nisso. Ah! Que belozinho! É um site bem completo. Perfect English Grammar. Quer treinar um pouquinho? Gerúndio e infinitivo com carinho, hein, gente? Dá pra assistir o vídeo. Esse vídeo ela vai destrinchar essas regrinhas. Vou te dar uma dica. Não precisa, pelo amor de Deus, lidar. Lembra aquelas regrinhas que a gente viu, gente? Isso daqui exige muita memorização. Verbos e expressões que pedem a colocação de ING no verbinho seguinte. verbos e expressões que pedem a colocação do infinitivo no verbinho seguinte. Puts, pessoal, vou ter que decorar que o verbo enjoy pede ING. I enjoy singing. Não! Não precisa decorar isso. We decided to leave. Não precisa decorar que o verbo decide pede o to. Beleza? Não precisa decorar, mas precisa ter noção que alguns carinhas, sim, pedem o ING no gerúndio e alguns carinhas, sim, pedem o infinitivo. Beleza? Leia. Passem pelas regrinhas, ó, depois de preposição, assumindo a forma de sujeito, certo? Depois de alguns aditivos, indicando finalidade. Cuidado! essa é uma estruturazinha, o uso de gerúndio infinitivo. Eu até coloquei uma questão na nossa avaliação. Mas, você vai ter um videozinho para assistir e leia com carinho o nosso material, ó, no nosso material, todas essas regrinhas que a gente tem só para você estar por dentro do assunto. Ah, quer uma dica mais bonitona? Preste bastante atenção nesses carinhas, forget, nesses carinhas, go on, remember, stop. Esses carinhas que podem apresentar o ing ou podem apresentar o infinitivo na sua sequência. Uma vez que isso aqui acontece, muito cuidado porque existe diferença de sentido entre as frases, certo? é diferente você falar she remembers visiting that city. Ou seja, ela se lembra de visitar. Has memories of the visit. Ela tem lembrança, ela tem memórias dessa visita. Ela se lembra de visitar a cidade. Ou seja, ela se lembra de ter visitado. Ela foi lá e tem lembrança disso. Remember to visit. Olha a diferença de você usar o ing e usar o to depois do verbinho remember. Lembre-se de visitar a cidade. Ou seja, não se esqueça de visitá-la. Não se esqueça de fazer isso. Está pedindo para a pessoa. A pessoa vai viajar para determinado país e aí você fala para ela, oh, não vai esquecer de visitar aquela cidade. Lembre-se de visitar tal cidade. Remember to visit. Aí você foi, visitou, passeou, nananananãs. Aí você volta e tem memórias daquilo e traz recordações daquilo. Então você vai se lembrar de ter visitado. Então, she remembers, ela se lembra de ter visitado aquela cidade. Bonito, hein? Você vê a diferença quando tem o ing e quando tem o infinitivo como pode mudar o sentido da frase. Essa é a minha maior dica para vocês sobre esse capítulo na hora que você for estudar. Então, não fiquem bitolados em relação à memorização de quais verbos, quais expressões perdem o ing, quais verbos, quais expressões perdem o infinitivo. Beleza? A questão vai ser muito mais de leitura, interpretação do que memorização. Esse é um assunto bem mais complexo que exige ter um tempinho grande para quem gosta e quer se aperfeiçoar. Gerunds infinitivis. Beleza? E para a gente finalizar o nosso capítulo. Aí, mais textinhos, mais exercícios do capítulo. Esse era o capítulo 12, essa senhora, onde finaliza ele aqui? Aqui. Beleza. Aí entra na unidade 5, isso. Esse era o 12, então. Agora a gente finaliza com o 13. Esse é mais recente. Quem assistiu o nosso vídeo da semana passada não vai ter problema nenhum porque ele entra com passado e é um passado muito de boas no verbo to be. Beleza? Lembrem-se daquelas orientaçõezinhas, das duas estruturas que a gente tem, né? Duas formas, was you were clássicas formas de verbo to be no passado. Fizemos exercícios, deixei alguns exercícios para vocês se divertirem. Vocês têm essas respostas na coxila. Voz passiva, lembrando que eu não vou cobrar a estrutura de montar uma voz passiva, tá? Você vai precisar basicamente do verbo to be e da terceira coluna, tipo aqui, ó, was developed. Eu já vou te dar a terceira coluna em avaliação. Não é hora da gente estudar como se monta uma passiva. Respira um pouquinho, tá? Muita calma nessa hora. O que mais nos interessa aqui nesse capítulo final da nossa provinha, ó, é você inserir corretamente o verbo to be no passado. Lembrando que ele tem as duas estruturas possíveis, was e were. Was para a primeira pessoa e terceira do singular I, it, she, it, you were no futuro. Nossa, que lápis. Tô pensando em outra matéria. You were para as demais pessoas. We, you, e they. Então, recapitulando, porque eu fiz, tive um lápis aqui. Was, I was, he was, she, she was, he was. You were, we were, you were, they were. Beleza. Lembrando que, caso apareça uma estruturazinha de voz passiva, você não vai precisar treinar transformação de ativo em passivo. Não é agora que a gente vai ver isso. Depois a gente vai ver isso com calma. A gente vai colocar uma frase na voz passiva no passado e para isso você precisa inserir o be no passado. No fundo, no fundo aqui é a estrutura de verbo to be. Quer uma dica? Adivinha? Paras! Perfect English Grammar. Então, procura lá. Passado simples. Primeira regrinha que ela vai trazer, passado do verbo to be. Beleza? Não precisa fazer a recapitulação inteira de passado simples, não. Se quiser, tá lindo, tá valendo. Mas o que me interessa, ó, é que você tenha uma, um treino, né, que você consiga recapitular com calma as estruturazinhas do be. No passado, seja em frases afirmativas, seja em frases negativas, ó, exercíciozinho para você treinar e até mesmo perguntas com o passado do be. Aqui na sequência, ó, ele já vai te trazer outros verbos. Quer dar uma lida? Quer dar uma recapitulada? Beleza? Mas para a nossa prova, o que me interessa é que você, ó, mais exercícios para as afirmativas negativas e perguntinhas com o verbo to be. Façam. É sempre bom, apesar de ser um tópico muito simples, né, gente? Talvez o mais tranquilo da nossa avaliação, sempre bom você enfatizar os seus estudos com, inclusive, outros materiais. Por que não? Hoje eu te dei vários sitezinhos, várias páginas, na verdade, que vão migrar sempre para esse Perfect English Grammar. Beleza? Finalizando, portanto, não precisem, vocês não precisam esquentar a cabeça com outros tópicos de gramática. Aí, ó, finalizem aqueles exercícios que eu tinha pedido, inclusive, para vocês fazerem. E leitura, sempre bom, né, gente? Leiam esses, olha aqui, ó, na sessãozinha de Practice. Vários textinhos para vocês trabalharem interpretação, vocabulário, inclusive, um ou outro a gente já incluiu nas aulas, na resolução. Beleza? Usem bastante o nosso tempinho aí de... de estudo mesmo, né? Façam um roteirinho para vocês tirarem dúvidas, inclusive, podem escrever e entrem em contato aí, caso apareça alguma super dúvida cruel no seu coração. espero que não. Fechado, gente? Então, são os capítulos para a nossa gloriosa provinha dessa semana. Não vou começar hoje a discussão no capítulo 14. Vou deixar isso para a próxima semana, que aí a gente inicia a discussão para uma prova posterior. Enfim, aí já é outra história. finaliza aqui, então, a página 68, ó, última coisinha para você retomar a matéria da prova. Beleza? Vou encerrando aqui, se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Joinha? Bons estudos, pessoal, a gente se vê. See you. Bye bye.